Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. E aí, bebezinho? Já conversamos como? Você tá preparado pro relacionamento? Bebezinho, eu estou muito bem relacionado e casado, porque eu fiquei sabendo que no Brasil tem uma lei, que acho que quando você mora com a pessoa há mais de seis meses, você já tá casado. Negócio assim, né, mais ou menos? Exatamente isso. Então já tá. Será que é uma desculpa pros caras não casarem, só essa lei aí? Os políticos, vamos criar uma lei que aí os caras não gastam dinheiro, as mulheres não pedem de casamento. Aí eu falo, ah, vamos casar, mas a gente mora seis meses juntos, tá casado já. É, eu falo do que as pessoas ficam mais confortáveis com situações que elas podem reverter. Por exemplo, morar junto sim, casar não. Então, levar pra almoçar no domingo com os meus irmãos, com os meus pais, sim, mas pedir em namoro, não. Então, se você vai numa loja, por exemplo, e compra um tênis, e essa loja diz pra você, você tem um prazo de 15 dias pra devolver esse seu tênis, você vai chegar em casa, você vai provar, e você vai tentar encontrar algum defeito ali pra você devolver. Agora, se essa loja te diz, não, não tem devolução, você se convence que aquele foi o melhor produto que você teve. Então, quando você entra num relacionamento sabendo, não, pra eu morar junto eu preciso casar, aí a dinâmica muda, aí a história muda. Só que as pessoas estão facilitando demais, né? Essa é a nossa liberdade que nós vivemos. Eu posso tudo, ninguém é de ninguém, ninguém mais precisa de compromisso pra nada. E aí tende aos relacionamentos não darem certo. Inclusive tem um estudo, eu tava lendo hoje pela manhã, que todas as pessoas que estão se casando, por exemplo, agora, tem um prazo de 5 anos para estarem solteiras. Que? Por conta da realidade que nós vivemos. Aí eu penso, mas por que que isso vai acontecer? Porque as pessoas não sabem onde estão errando. Não. As pessoas entram nos relacionamentos e elas só culpam o outro, mas elas não olham pra si e pensam, será que o erro não está do lado de cá ao invés do lado de lá? Então é muito mais fácil falar, não, eu cumpri um papel na sociedade, eu entrei no casamento, eu casei. Mas e daqui 5 anos, se realmente essa teoria se concretizar? Toda aquela confusão que terá, separação emocional, de matrimônio, de família. Então não é mais fácil você conhecer bem uma pessoa antes pra você não correr esse risco depois. E quais que são os principais erros que você falou, Cammy, das pessoas num relacionamento, que elas nem sabem onde elas estão errando? Você falou assim... Essa pergunta é muito comum, recebo sempre no meu Instagram. Ah, então vamos pular, deixa quieto. Vamos fazer outra aqui. Essa pergunta é muito comum, eu comento sempre no meu Instagram. E por conta disso, eu resolvi criar um desafio pra ajudar as minhas alunas também. Que são 4 chaves pra abrir a cabeça, abrir o tesouro, pra elas entenderem como não errarem mais. Então algumas dessas chaves que eu identifiquei com base nas minhas mentoradas e também nas perguntas são a primeira, ansiedade, organização, autoestima e reconhecimento. Então a pessoa que não é organizada, e isso é o detalhe mais lá, não vou comentar aqui, a pessoa que ela é organizada, a pessoa que ela tem autoestima, a pessoa que ela tem um autocontrole sobre ela, autorresponsabilidade, ela costuma não errar pra entrar nos relacionamentos. Porque ela se conhece, ela sabe o que ela aceita, o que ela não aceita, o que é bom, o que não é. Então é mais fácil, né? Porque ela se valoriza. Então ela pensa, isso não cabe a mim. Então não serve. Só que quando a pessoa não tem esse conhecimento, aí ela entra em qualquer situação, em qualquer relacionamento. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de probabilidade de dar um relacionamento pra ela, ela está entrando, porque ela quer um relacionamento. Nossa. O bebezinho conhece várias pessoas assim, viu? Bebezinho, o que aconteceu? Ah, não é que eu ia falar com a câmera agora. Corta aí pra câmera e pra mim aí, por favor. Deixa o bebezinho mudar ali. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?